Fala, galera do Multishow. Agora o time vai esquentar aqui com Pocah, hein, amiga? Mais. Mais. Você vai subir mais, sua temperatura não para de subir. Exatamente, gente. Chegou a hora de time esquentar aqui no meu bar. E minha amiga, eu e Pocah, a gente tá um enroteando, preparadíssimas. O que será que vem por aí, amiga? Mandaram perguntas pra gente. Ah, que ótimo! Pra gente responder com todo o nosso vasto conhecimento sobre o assunto. Tá preparada? Não sei do que você trata, mas vamos lá. Ó, a primeira pergunta é da Bárbara. Meninas, eu sou hétero, mas anda muito difícil encontrar um príncipe encantado. Até porque ele não existe. Tô pensando em começar a procurar uma princesa. Vocês concordam? Tipo assim, não vai achando que vai ser mais fácil, não, porque é papado também. Ó, vocês concordam que quem come de tudo está sempre mastigando? Boa essa pergunta. Eu acho que sim, eu vou ter concordado. Mandou bem com a pergunta. Bárbara, eu acho que sim. Eu acho que quem é amiga, é mais fácil, é mais santo. Eu concordo. Eu concordo, óbvio. É mais amplo. Porém, existe muito esse pensamento nas pessoas de que, ah, homem não dá certo, vou partir pra mulher. Mas mulher também, amor. É, brincar com isso também, né? Mulher também é babado. Entendeu? Não dá tão fácil assim, não. Se lidar com gente, é difícil. Então, brinque com animais. Não, não é sentido, mas brinque com animais. Adote um cachorro. Entendeu? Eu acho mais fácil. Adote um dunguinho pra fazer carinheiro. Gente é babado. Mas? Eu acho que sim, acho que você tá certo, Bárbara. Você gosta? Se gostar, é isso, é sobre isso. Não faz nenhum problema. Vou fazer mais uma pergunta de swing aqui. Olá, meninas. Meu nome é Cacau e meu caso é o seguinte. Nunca consigo chegar num ápice com boy. Só rola quando eu mesmo ataco de DJ. Desculpa, gente. Tem algo errado comigo? Cacau? Não sei se tem errado com você. O que eu te falo? Conversa, né, gente? Conversa. Eu acho que o diálogo, ele muda tudo. Né? É porque tem gente que tem vergonha. Pensei besteira. O quê? Pensei besteira. O diálogo. Mais pra direita, mais pra esquerda. Não, é porque... Não é pra narrar a parada. Tipo, não é isso. Mas antes da parada, tipo assim, rolou aí? Não tá rolando. Realmente... Não, meu querido, eu gosto assim, acensado. Isso. Por exemplo, tem homem que... Fala isso aqui no meu ouvido. Isso. Isso aí. Entendeu? O que você gosta? É bom você sempre perguntar. Eu sempre pergunto pro meu marido. O que tu gosta? É, fala logo. Que já tá há três anos junto. Você tá há quantos anos, Guilherme? Sete. Sete anos. Aí você tá há três anos. Sete anos, tu vai fazer a mesma coisa de sempre? Tem que dar uma gerouvada. Tem que mudar. Isso eu comentei esses dias, que alguém falou assim, ah, porque tá subindo no telhado. Eu falei, queridos, troca de cama, vai pra algum lugar, faz alguma coisa diferente, olha os vídeos aí, não sei o que você vai fazer na sua vida, mas você precisa ser juntada. Eu, particularmente, eu detesto rotina. Eu não gosto. Ah, rotina é bobagem. Eu não gosto de ficar com a cara, quando começa muito no quarto, no quarto, no quarto, no quarto, e vou te falar, não vira coreografia às vezes? Não, não gosto. Que começa de um jeito terminado mesmo? Não, curto. E aí quando você já sabe... Exatamente. Aí começa beijando, aí desce pro pergão, assim, beijando no peito, e acaba assim. Próxima pergunta é do Miguel. Faz tempo que eu transei com um cara e foi incrível, mas nunca mais aconteceu de novo daquele mesmo jeito. Queria saber se era o boy que tinha o mel ou se o problema é comigo. Eu acho que o boy tem o brilho dele aí sim. Eu acho que ele enganou no boy. Acho que foi o boy, o dom do boy. De boy. É, eu também acho, amor de boy. É babado. Amor de boy. É. Pode ser. Eu acho. Quando bate, fica. Quando bate, fica. Entendeu, entendeu. Entendeu, não entendeu. Eu acho que é o boy que deu um brilhinho. Mas eu acho que você tem que se esforçar também pra não ficar só preso nesse boy também. Dependência sexual. Dependência sexual. Parte pra outra. Vai experimentando, experimentando outros e outros até. Agora você vai achar outro brilho, outro shine. E você mesmo pode fazer o seu próprio brilho. 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 Entendeu? Porque a gente já tá no brilho. No caso. E a última pergunta é a da Debra. Meninas estão namorando há alguns meses e a química com boy tem sido ótima. Mas ultimamente ele tem me pedido muito para acessar a porta dos fundos. Você tem alguma dica pra facilitar essa prática? A porta dos fundos? Eu confesso. Eu nunca acessei a porta dos fundos. Não. Não. Eu entreguei aqui, né, na minha reação. Não? Mas como assim não? Amiga, então você não pode muito ajudar nesse sentido, né? Então. Você tem que estar confortável pra fazer isso, viu? Por exemplo, eu não gosto. Eu nunca acessei a porta dos fundos de ninguém e eu não curto muito... Que acessem a sua. Que acessem a minha. Acontece, gente. Só acesso direto. Eu também não sei muito o seu, não. Mas aquele negócio de ficar blá 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 blá. Eu não curto muito. Eu tenho medo de... Sabe? Não curto muito. E ao mesmo tempo eu tenho medo de acontecer na minha cara também. Então... É, então eu não gosto. E o Juanão também. Às vezes eu boto a mão na bunda dele e eu digo, ô, 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 rapá. O meu também não gosta disso, não. Não gosto. Quando eu tô querendo, ô, rapá. Tô querendo. Tá errando o caminho? Ô, tá... Tá mandada? Aquelas coisas. Ai, desculpa, brincadeira. Eu acho que você tem que estar muito confiante. Só se você quiser muito, viu? Porque é babá. Tem que ser preparado. Tem que encostar. Tem que fazer toda uma... Preparação. Eu acho que tem que encostar. Eu acho que não deve fazer nada... Porque o outro quer. Eu tô cansada pra poder agradar e vou fazer... É isso. Exatamente. É isso aí, amiga. Eu acho que não é por aí. E assim, ficamos, gente, com nossos conselhos. Amiga, acho que a gente arrasou. Amiga, eu acho que... Como é que é o nome daquela menina que eu adoro? Que eu esqueci o nome, que eu sou esquecida. Eu sou do Ari. Paula. A Luna Miller. Laura Miller. Laura Miller. Vamos. Laura Miller. Por um dia. A gente foi. Aqui no último. Aqui. No Bar da Leste. Espero que a gente tenha ajudado.